Olá meu povo, agostinenses, bom dia a todos, segunda-feira, 28 de março do ano de 2022. Aproveito a oportunidade para compartilhar com a nossa população essa informação. Nesse exato momento, eu acabo de assinar o perigo de cooperação técnica visando o governo entre a Prefeitura Municipal de Agostina e a Previdência Social, agência de Juazeiro Baica. O objetivo deste governo é trazermos para Agostina o INSS Digital. O que é isso? É o serviço da Previdência Social chegando mais perto do cidadão. E a informação que temos é que você não vai pagar nada. No INSS Digital, você vai poder dar entrada em diversos benefícios relacionados à Previdência Social. como, por exemplo, aposentadoria por idade, rural e urbana, salário e maternidade, benefícios da assistência social, pensão com morte pretenciária, rural e urbana, dentre outros benefícios relacionados à Previdência Social. Portanto, esses serviços serão ofertados nos próximos dias aqui em Agostina. É uma notícia importante e lembrando que você não vai pagar nada para dar entrada nesses benefícios que terá o acompanhamento jurídico parte da Prefeitura. É Agostina avançando cada vez mais porque aqui o trabalho não para. Aguardo, nos próximos dias, INSS Digital e Agostina, parceria Previdência e Prefeitura Municipal. E o cidadão não vai pagar nenhum centavo para dar entrada nos seus benefícios se adquirir os seus benefícios relacionados à Previdência Social.